Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. A gente vai fazer aqui agora a desmontagem, em primeiro escalão, para fazer a manutenção, limpeza de manutenção, da pistola PT 938, calibre 380, pistola Taurus 938, calibre 380, beleza? Então vamos lá, primeiro, interessante, sempre que você for fazer a manutenção do seu armamento, é interessante que você tenha um pano, uma madeira, uma plataforma, que seja em uma cor que contraste com a do seu armamento e das peças. Geralmente, as peças são escuras, você pega uma cor clara, para evitar que você perca fácil alguma peça pequena, uma mola. Essa aqui é a primeira escalão, porém, quando a gente vai fazer uma desmontagem de segundo, terceiro escalão, vai haver bastante peça pequena e fácil de você perder. Então é interessante tomar esse cuidado. Vamos lá, por que devemos fazer constantemente a manutenção do nosso armamento, a limpeza de manutenção? Porque uma das causas, uma das maiores causas de pane, é sujeira no equipamento, né? Quanto mais sujo o equipamento tiver, mais suscetível de panes, de falhas, ele vai estar. Então vamos lá. Essa arma aqui, ela tem esse botão, que você pressiona aqui, com o seu indicador do lado direito da arma, você pressiona ele aqui, e esse botão, quando você pressiona, ele sobe, liberando a alavanca de desmontagem da arma. Você gira a alavanca de desmontagem, é interessante que você coloque o canto para cima dessa arma, porque ela já dá uma projetada, quando está feito. Girou a alavanca de desmontagem para baixo, já libera o conjunto ferrolho, você retira. É bom sempre deixar o seu dedo polegar aqui prendendo a mola, para evitar que ela pule, que escape. E vamos lá. Pressiona a mola aqui, retira. Mola. Guia da mola. Retirei a mola, retirei a guia da mola. Aqui você retira o cano, o cano você dá uma empurradinha para frente, e retira aqui pela parte posteria do ferrolho. Pronto, está aqui. Bem simples, nada complexo. Você vai fazer sua manutenção agora. É interessante que para manutenção você tenha um desengripante, você tenha um removedor de pólvora, um solvente de pólvora, e que você tenha um óleo lubrificante. Você vai passar o desengripante, ele vai tirar toda aquela croxa, aquela sujeira que está mais grudada ali, deixa ele agir um tempo, e depois você retira essa sujeira. Você pode retirar fazendo o uso de flanela, algum tecido que você queira. Eu prefiro fazer com o papel ou toalha. Por quê? Porque com esse papel aqui, eu faço, limpo e já jogo fora. E aqui eu tenho que lavar o pano depois. Retirou, você vai colocar uma fina camada de óleo nas partes que tem maior atrito. Por exemplo, aqui os trilhos. Você vai colocar uma fina camada de óleo nos trilhos, onde corre aqui. Onde tem o maior atrito no armamento. Como é que coloca esse óleo? Como é ideal? Um pingo, você inclina e deixa ele escorrer por todo o prolongamento do trilho. Coloca um pingo, deixa ele escorrer por todo o prolongamento do trilho. Vai estar lubrificado, de modo que vai diminuir o arrasto, o atrito. Fazendo com que a arma funcione bem melhor. E evitando tanto o pane, quanto você ter que colocar a força demasiada. Enfim, vai otimizar. Quando você coloca lá que você vai montar, vai ficar lubrificado. Esses guias aqui dos trilhos, da armação. Beleza? Pronto, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer agora a remontagem do equipamento. Feito a manutenção, já foi feito nesse aqui. Fazer a manutenção dele, limpou, tal, beleza. Lubrificou. E agora vamos lá. Coloquei o cano. Mesma maneira que você atirou. Você vai colocar a mola no guia da mola. Note que aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó, do cano, ele tem dois orifícios. O que é que acontece? Essa parte aqui, ó, do guia da mola, ela vai se encaixar perfeitamente nesse orifício maior aqui, ó. Se não, tem essa parte aqui, essa cavidade, nessa outra aqui, ó. Insere a parte da frente aqui, ó, no receptáculo dela e encaixa perfeitamente lá, beleza? Pronto, uma vez encaixado, deixa seu polegar aqui pra evitar que ela escape. Essa arma, como ela é de ação dupla, ela tem aqui, ó, essa peça, que é o impulsor da trava do percussor. Essa aqui, ó. Quando você pressiona o gatilho, esse impulsor se eleva, fazendo com que a trava do percussor fique em uma posição que permite que o percussor corra, né? Dentro do seu curso normal e atinja a espoleta fazendo o estudo para acontecer. O que acontece? Essa peça aqui, quando você for montar, você tem que baixar. Ela não pode estar assim, ó. Se ela estiver levada assim e você colocar o conjunto de ferrulhos, você pode danificar o armamento, ficando até inoperante completamente. O que é que acontece? Tem que baixar, certificar-se que ela está baixada aqui. Você vem, ó, concatena esses orifícios aqui do trilho, ó. No trilho, traz o armamento, o ferrulho, a retaguarda, pronto. Aqui é o macete, ó. Chegou nessa parte aqui, está totalmente encaixado. Se você for querer trazer ele devagarinho, o ferrulho, e elevar aqui a alavanca de desmontagem, geralmente dá muito trabalho. Qual é a orientação que eu dou para os operadores desse tipo de armamento, ó. Chega aqui, ó. Bateu. Pronto. Está montado. A alavanca está lá perfeita. Dá os ópses de segurança. Confere, né. Ciclando, perfeita. Trava, funcionando. Posição de tiro, percutindo. Beleza. Então, a retaguarda, efetuando agora o coque aqui, ó. Para desarmar no armador, desarmador de calma. Vamos lá. Pronto, feito. Conferindo, ó. Perfeito. Peço assim, ter coisa aqui entre a parte do fundo do percussor e o cão. Pronto, está aí. Está feita. A desmontagem do primeiro escalão para manutenção do armamento. Se gostou, dá um like aí. Compartilha com os amigos operadores. Fiquem com Deus todos. Para desmontagem do primeiro escalão para manutenção. Com licença. Vamos ver. Vamos ver.